Banho de Arruda. Qual é o significado espiritual do banho de Arruda? A Arruda é uma planta conhecida milenarmente pelos seus poderes de cura e tratamentos medicinais. Os banhos energizantes têm o poder de equilibrar a vida espiritual para pessoas que procuram um rumo em sua vida. Equilibrar a vida amorosa, a profissional e ainda abrir caminhos para que coisas boas aconteçam, afastando o mal quando se está cercado por pessoas invejosas. Eliminando assim as energias negativas presentes em nosso corpo e também proporciona a limpeza das vibrações no ambiente quando utilizada corretamente. Lembrando que nada em excesso é positivo, então não se deve realizar o banho diversas vezes seguido, pois você poderá ficar esgotada e sem energias. Esse procedimento de ervas tem as propriedades das plantas utilizadas.